Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje! Ai, 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 meu Deus do céu! Gente, meu Deus! Tô tão feliz, tão feliz, então não liga pro meu cabelo, não liga pro meu rosto, porque tá com o rosto de cansada, de acabada, mas tô muito, muito, muito feliz demais! Como vocês já leram aí no título, os meus mobs chegam! Sim, meus mobs chegou, mas antes de eu mostrar pra vocês, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal, vem fazer parte da nossa família, me segue também no meu Instagram. Agora vamos pro vídeo, chega de provar, porque eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês, muitos detalhes incríveis que vocês vão amar, assim como eu. Bora lá pro vídeo? Tá bom, então? Bora lá! E sim, bora pra apresentação, senhoras e senhores, com vocês a minha mesa! Gente, olha que mesa mais maravilhosas! Bom, é mesa de quatro cadeiras, tá? Aquela ali é só o assento, eu acabei de colocar, só coloquei pra ver como é que ia ficar, tá? Vou mostrar pra vocês o detalhe, olha o pé dessa mesa, olha que mesa chique, Brasil! Ó, olha isso aqui, que lindo, olha o detalhe dela, olha que maravilhoso! É mesa de quatro cadeiras, tá? Como eu falei, isso aqui não é dela, ó, isso tira, tá vendo? É só um assento mesmo, pra não sujar aqui embaixo, sabe? Que eu comprei pra colocar assim, mas olha que lindo que ficou! Ó, a nossa mesa, tá? Ali temos... Aí aqui nós temos o sofá, olha que sofá mais lindo! É sofá reclinável, sabe? Gente, eu sou apaixonada por esse sofá, e tipo, apaixonada real oficial. Eu fui em três lojas pra comprar esse sofá, e não tinha desse, aí eu falei assim, ah, só vou comprar quando eu realmente achar o sofá que eu quero, era exatamente o sofá que eu queria, olha que sofá lindo! Ah, isso aqui, ó, eu ganhei de brinde, porque eu ganhei... Ó, eu ganhei de brinde, aí eu ganhei de brinde, em uma loja eu ganhei esse, e na outra loja eu ganhei esse, esse aqui é com porta-controle, tá vendo? Isso aqui é pra botar taça, copo, você vai servir algum petisco, tá? Aqui tá a nossa costina maravilhosa, que eu já fiz vídeo, já mostrei pra vocês. E desse lado temos um painel de TV de 43 polegadas, ó, é de 43 polegadas, porque essa parede, ó, ela é pequena, tá vendo? Fechei a costina pra vocês verem melhor, porque eu só tava entrando muito aqui. Ó, é de 40, tá? É um painel com rack, olha o detalhe desse rack, ó, olha que lindo! Aí tem uma portinha aqui preta, que abre, que tem mais uma gavetinha aqui, ó, olha que lindo esse rack. E eu comprei o lustre, lembra do lustre que eu já mostrei pra vocês? Eu comprei o lustre exatamente preto, porque eu sabia que no rack tinha um detalhe preto. Aqui é uma... Tem uma florzinha aqui que eu ganhei da Val, da flor, da minha melhor amiga, eu ganhei essa suculenta, olha que lindo! Eu espero que eu não mate ela, tá? Porque todas as flores, infelizmente, eu mato. Aqui temos uma mini cristaleira, tá? É uma mini cristaleira, era pra... Bom, quando eu comprei, era pra ser um pouquinho maior na foto, como não tinha no monstruário, eu comprei pela foto, né? Por site, essas coisas e, nossa, me arrependi demais. Mas, bom, é uma mini cristaleira, eu ainda tô pensando se eu vou trocar ela ou se eu vou deixar ela aí, tá? Isso aqui eu não... Eu ainda não... Não decidi o que eu vou fazer. É uma mini cristaleira com portas, ó, portas de vidro, tá vendo? Aí você bota taças e tal, coisas assim, pra ficar bem linda. E aqui tem uma gaveta, ó, quando eu comprei, no site que eu comprei, é... A foto da cristaleira parecia maior, parecia assim do meu tamanho. E agora veio tá assim, pequenininha, mas tô decidindo ainda, e eu achei que ficou bonito, tá? Aqui é a sala, então eu vou mostrar pra vocês um com todo agora como ficou a sala. Ó, então quando você entra aqui em casa agora, temos o quê? A mesa que ficou assim, tá? Ela ficou... Eu botei ela assim que é pra poder eu conseguir usar as quatro cadeiras, porque assim, assim não ia usar. E assim eu não gostei muito. Aí aqui temos a geladeira, minha geladeira é maravilhosa. Aqui temos o sofá, a cortina e o painel. Então essa, ó, é essa visão, tá vendo? O que você tem quando você entra. Ainda não chegou as coisas da cozinha, mas tá chegando e quando chegar eu mostro pra vocês. Agora vamos pro quarto de casal, que eu sei que vocês tão louco pra ver. Bom, gente, entrando aqui, você dá de cara com uma mini bagunça. E olha esse guarda-roupa, Brasil! Olha esse guarda-roupa! Como é maravilhoso! Eu vou abrir pra vocês verem ele por dentro, mas olha esse guarda-roupa, Brasil! Gente, eu comprei um guarda-roupa grande, eu fiz questão de ter um guarda-roupa grande, porque o guarda-roupa meu e do Alexandre, o antigo, era muito pequenininho, sabe? Então as roupas caíam por cima, ó, vou mostrar ele assim, ó. Então a roupa caía por cima da gente e era horrível, 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 horrível mesmo. Então eu quis um guarda-roupa grande. Eu não quis guarda-roupa de porta de correr, porque eu já tive um guarda-roupa de porta de correr e ele acabou saindo do trilho e acabou ficando sem porta, ele, nossa, ficava horrível. Aí eu falei, da próxima vez que eu comprar um guarda-roupa, vai ser com portas normal. Ó, aí aqui assim, ó, tem esses separadoresinho, que são bem grandes, tá vendo? E tem aqui, ó, quatro gavetas, ó. A primeira gaveta tem esse separador, aí a segunda gaveta e a terceira gaveta, tá vendo? Aqui embaixo tem uma mini sapateira, né, acho que é pra guardar sapato, tá? E ele é assim. Ó, aí agora aqui, aqui é o painel da cama, não, não é painel que chama não, Maiane, é cabeceira, é o cabeceira com dois guincho, nicho, né, que chama, tá? Aí ela é de LED, ó, acende aqui, ó, ainda vamos comprar uma extensão, ela é de LED, ó, aí ela já vem com abajur, aí você acende aqui, ó, aí ela acende, aí tem duas gavetas, essa é a primeira, essa é a segunda, e tem um espacinho ali pra botar alguma coisinha. As duas são a mesma coisa, olha que lindas, olha que linda que ela é, olha esses detalhes. Ó, aí ficou assim, deixa eu fechar a cortina pra vocês verem. Ó, fechei a cortina, ficou melhor. Lembra que eu falei pra vocês que eu comprei tudo combinando? Então, a cabeceira tá combinando com a cortina, que tá combinando com o guarda-roupa, e aqui está a cama, ó, só que a cama tá em pé porque eu tô colocando, vou colocar os pezinhos ainda dela, mas aqui ficou a cama, viu? Ó, a cama tem uma partezinha aqui também que combina, ó, tá vendo esse detalhe dela? Então. E aqui temos um painel pra TV de 32, olha esse painel que lindo, combinando, aqui já ainda estamos no nosso quarto de casal, tá? Combinando com a cortina, com o guarda-roupa, com a cama, combinando com tudo. Ó, ela tem esse detalhe aqui, que é uma porta, ó, tá vendo? Ela abre assim, ó. Ó, tá vendo esse detalhe aqui da porta? Ela abre assim, e tem esse espaço aqui também, é pronto, e tem aquele espaço ali em cima pra colocar a porta-retrato, ainda não sei o que eu vou colocar. É pra uma TV, esse painel é pra uma TV de 32 polegadas. Ó, vou mostrar o painel de longe pra vocês verem, viu? Como ficou, que lindo que ele é. Então, é pra 32. Eu comprei 32 porque, na verdade, eu nem sei se eu vou colocar a TV aqui no quarto, mas, de qualquer forma, já tá aí, caso eu coloque, né, ela já tá aí. E aqui nesse buracozinho aqui, ó, nesse espaço que sobrou, eu vou colocar uma sapateira com espelho. Eu vou mostrar pra vocês que ela tá lá no outro quarto, porque eu não trouxe ainda, porque eu vou fazer a cama aqui, ó, que tá toda coisa ainda. Aí ali vai ficar uma sapateira que também o rapaz acabou de montar, a gente não olha pro chão, tá? Porque o rapaz acabou de montar as coisas, aí eu só fiz tirar pra poder gravar pra vocês. Aí aqui vai ficar uma sapateira aqui nesse lado, vou mostrar a sapateira pra vocês. Mas a visão do quarto é essa, ó, você chega, ó, tá vendo? Guarda-roupa. Ó, essa é a visão. Agora eu vou mostrar a sapateira pra vocês. Olha vocês lá, oi, gente! Ó, não repara a bagunça aqui atrás, porque a gente tá no quarto do Alexandre, que é o quarto... Ó, bicho, tô horrorosa. Porque é o quarto de solteiro, que eu falei pra vocês. Aí essa aqui é a sapateira, ó, tá vendo? Eu sou maior... Ela é maior que eu, ó. Ó, que linda que ela é. Aí tem aqui, ó, esse puxadorzinho. Gente, tá uma bagunça aqui, tá? Não repare nada, por favor. Eu não arrumei ainda, vou começar a arrumar agora, até porque não tinha as coisas pra arrumar, né? Por isso que tava essa bagunça, mas agora a gente vai arrumar. Ó, aí ela é assim, aqui embaixo, tá vendo? Aí aqui dentro ela tem uma, duas, três, quatro e cinco, né? Cinco prateleirazinhas, ó, que dá de colocar os sapatinhos arrumadinhos. Como eu e o Alexandre não temos muito sapato mesmo, a gente não é muito apegado com isso, então pra gente tá ótimo, ó. E esse, ó, aí essa aqui vai ficar naquele canto que eu mostrei pra vocês, tá bom? Aí daqui a pouco, quando eu vou montar a cama direitinho, aí eu faço um resumo pra vocês verem como que ficou. Gente, voltei, mostrei a geralzão do quarto aqui pra vocês, ó. Então, quando você entra aqui no quarto, você tem um painel maravilhoso, guarda-roupa e a cama ficou assim, ó. Infelizmente, eu precisei tirar uma, é, uma da coisa do criado mudo, porque, ó, aí eu botei aqui nesse canto, porque senão ia ficar muito apertado. Já ficou apertado aqui, ó, aí infelizmente a gente vai ter que isolar uma porta, ó, que não abre completamente, tá vendo? Mas abre bastante, ó. Mas infelizmente eu acabei comprando a cabeceira muito grande. Medi o espaço, mas mesmo assim saiu um pouquinho fora do orçamento. E esse foi o vídeo, aí vocês gostaram? Gostei. Não, ficou um pouquinho estranho, né? Vamos combinar, ficou um pouquinho estranho. Mas eu botei ela ali, ó, ó, aí não ficou tão feia não. E olha os detalhes do guarda-roupa, da cama que eu falei pra vocês. Aí ficou assim, tá bom? Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouquinho aqui das coisas que já chegaram pra vocês verem. Ainda falta a cozinha chegar, mas a cozinha só vem lá pro finalzinho do mês, comecinho do outro mês. Mas assim que ela chegar, pode deixar que eu gravo pra vocês. Aí agora eu vou arrumar aqui, deixar tudo plim-plim. E aí eu vou gravar outro vídeo pra vocês verem como que ficou ela decorada, como é que tá ficando as coisas por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Se você não chegou até aqui, muito obrigada do mesmo jeito. Deus abençoe a sua semana, o seu final de semana. Que Deus proteja vocês e muito obrigada por participar desse vídeo comigo até o final. Um super beijo e tchau! Fui!